Fala galera, eu sou o Nilton Júnior, estou aqui com vocês. Vocês viram aí que começou essa transmissão com esse CD Ser de Deus? Pois é, um novo CD que eu estou lançando aqui pela gravadora Canção Nova. E a gente vai fazer esse momento aqui, um momento de música, um momento de interação, um momento onde você vai poder mandar sua mensagem, um momento onde você vai poder conhecer as músicas novas que tem nesse CD Ser de Deus. Junto comigo está o André aqui, companheiro de missão, o André que está aqui com a gente também e que trabalha, você já deve ter visto ele em muitas gravações, coisas aqui da Canção Nova, da parte da WebTV e vai ser muito legal esse momento. Vai ser ou não, André? Com certeza, gente. Se prepara e eu quero até já antecipar, o CD está maravilhoso. Eu já vi tirando algumas músicas, ouvindo. da bênção de Deus. Tenho certeza que você que adquirir vai ser bênção de Deus para a sua vida e para a sua família. Pois é, vamos lá então. Manda aí sua mensagem. Boa tarde para vocês que estão entrando aqui. Rô Santos, Marcela Luizzi. Boa tarde, boa tarde. Se a Canção Nova é bom demais. Sim, é muito bom, viu? Deus abençoe vocês. Givanilda Souza, minha irmã de comunidade lá de Palmas Tocantins. Que bom, viu? Renata de Franca. Vai mandando o nome e a cidade de vocês que eu quero dar uma boa tarde para vocês. Boa tarde de Recife. Todo mundo de Recife. Boa tarde para vocês. BAPHN, boa tarde. Votuporanga, a galera de Votuporanga. Deus abençoe vocês também. Boa tarde. Mandar um oi para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É muita gente aqui. Muriaé, Terço, Sergipe, Minas, Rodrigo de Salvador, Bahia, Márcia de Votuporanga, Lucélia da Alemanha. Boa tarde aí de João Pessoa, Juiz de Fora, Tangará da Serra, Mato Grosso. Boa tarde para Moçoró, Rio Grande do Norte. Sônia e Marcelo de Betim, Alisson Cruz das Graças, Sergipe. Pessoal do Rio de Janeiro, de Fortaleza. Galera de Fortaleza, que bom estar com vocês também. Tucuruí, Pará, Suzano, São Paulo. Boa tarde, Wasley de Goiânia, Goiás. Viva a Igreja de Cristo. Érica Santos de São João do Paraíso, Minas Gerais, Brasília. Vamos andando aí, vamos andando aí que a gente tem pouco tempo para a gente poder conversar aqui. Mas eu quero dar uma boa tarde para vocês. Pessoal de Itauba, Rio de Janeiro. Vamos lá, está chegando bastante mensagem aqui. É, gente, vocês estão congestionando nossa internet aqui. Isso está sendo bom, viu? Que bom a gente poder estar junto assim. Boa tarde, boa tarde. Mar, 5, 52. Olha, está chegando muitas mensagens de Vanilda aí com a gente. Legal. Vamos cantar um pouquinho? Quero mostrar para vocês. Olha, cadê? Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Primeira mão aqui, vamos ver. Aí, pegou. Aí, ó. CD Ser de Deus. Esse CD que está sendo lançado pela gravadora Canção Nova. Um CD que, se você já gostou do outro Reino em Mim, que foi aqui pela Canção Nova, que tinha Eu Acredito na Juventude, Vou Dançar, Reino em Mim. Se você gostou, olha, você tem que ouvir esse CD aqui, ó. Este CD. Ser de Deus. Você pode ligar para cá no 12-3186-2600 ou pelo loja.cancionova.com, porque o pessoal já está esperando você para fazer o seu pedido. Olha, você vai ser um dos primeiros a pedir esse CD aqui, porque chegou. Eu peguei ele ontem. Então, você já pode curtir aí. Se você está na dúvida, então a gente vai cantar já a primeira música para você, que é a música Carro-Chefe desse CD, que se chama Se Eu For Apaixonado. Tá bom? Vamos lá, então? Mensagens para nós e nós vamos já... Vamos lá! Esse CD, eu tenho certeza que eu vou fazer uma coisa com você. Esse CD vai mexer com a sua vida, mexer com o seu coração e te fazer cada vez mais apaixonado por Deus. Você tem vontade de se apaixonar por alguém? Você tem vontade de um amor maior? Você tem vontade de ser louco de amor por alguém? Esse alguém é Deus, esse alguém é Jesus Cristo, que quer entrar na sua vida? Então, ó, seja apaixonado por ele. Vamos lá? Vamos começar com essa música, Se Eu For Apaixonado, hein? Vamos lá! Um tesouro encontrado, a razão do meu viver. És meu tudo, meu amado. Quero todo a Ti me oferecer e declarar o meu amor por Ti. Te amo, te adoro, não posso mais viver longe de Ti. Minha vida só encontra o sentido se for em Ti. Se eu for apaixonado, te amo, te adoro, não posso mais viver longe de Ti. Minha vida só encontra o sentido se for em Ti. Se eu for apaixonado, se eu for apaixonado, o tesouro encontrado, a razão do meu viver. És meu tudo, meu amado. Quero todo a Ti me oferecer e declarar o meu amor por Ti. Te amo, te adoro, não posso mais viver longe de Ti. Minha vida só encontra o sentido se for em Ti. Se eu for apaixonado, te amo, te adoro, não posso mais viver longe de Ti. Minha vida só encontra o sentido se for em Ti. Se eu for apaixonado, se eu for apaixonado, se eu for apaixonado, apaixonado. Não adianta. A vida só tem sentido se nós formos apaixonados por Deus. É isso que você tem que ser. E é isso que esse CD, o grande objetivo desse CD é fazer com que o seu coração seja apaixonado por Deus. Esse CD, ele traz uma musicalidade muito nova, muito diferente. Quando você ouvir, você vai falar, nossa, parece um pop internacional. Eu já ouvi isso na televisão, eu já ouvi isso, tal banda que eu gosto. Esse é o diferencial que nós quisemos trazer para esse CD, Ser de Deus. Os arranjos foram feitos pelo Pedro Veiga ou André Cavalcante. E eles quiseram explorar muito o pop internacional. Aquilo que você ouve lá de música internacional, a gente trouxe para esse CD. As guitarras, os timbres, estão muito legais. E tudo isso serve para quê? Para que o seu coração seja apaixonado por Deus. Não adianta. Sempre nós vamos voltar nisso, né? Um coração apaixonado por Deus é um coração que é inteiramente dele. E por isso o título desse CD é Ser de Deus. E que eu já convido, já nesse início de transmissão, você não só estar com a gente aqui agora, mas você já se programar para estar com a gente também no dia 14 de novembro, no show de lançamento, 14 de novembro, show de lançamento do meu CD, Ser de Deus, aqui na Canção Nova. Eu estou aqui na Canção Nova e a gente está fazendo várias gravações. E aqui no rincão do Meu Senhor vai ser às 21 horas, 21 horas do show de lançamento, Ser de Deus. Daqui a pouco eu falo o que vai ter nesse show. Daqui a pouco eu falo das novidades para esse show. Daqui a pouco eu falo também das participações especiais desse CD. Mas eu já te convido, 14 de novembro, junta a sua galera, a sua família, seus amigos, seu grupo, vem para a Canção Nova, 14 de novembro, no acampamento das Novas Comunidades, às 21 horas. Se você não pode vir, se acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, TV, rádio, internet, enfim, todas as maneiras, nós vamos chegar até você. Tá bom? Vamos de mais música? Vamos? Vamos lá. Vamos de mais uma aqui, ó. Vamos de Ser de Deus. A música tema desse CD, Ser de Deus. Essa música fala bastante desse desejo de ser de Deus e de Deus somente. Talvez você já viu aí, em alguns lugares, em muitos lugares, pessoas com uma camiseta azul escrito Ser de Deus e de Deus somente. Pois é, essa camiseta, ela é nossa. Eu faço parte da comunidade católica pantocrata, eu sou consagrado na comunidade, sou celibatário, moro na sede em Campinas. Muita gente até me pergunta se eu sou da Canção Nova. Eu sou da comunidade pantocrata, mas somos comunidades irmãs, amigas, né? E o meu CD, ele sai pela gravadora Canção Nova. E fico muito feliz de estar podendo evangelizar junto com a Canção Nova. E essa frase, Ser de Deus e de Deus somente, é uma frase que está na regra de vida nossa, da comunidade pantocrata, onde o nosso fundador nos fala que nós somos chamados a ser de Deus e de Deus somente. Então, confere aí como que é essa música que também vai ficar no seu coração. Vamos lá? Meu desejo é entregar-me a Ti, Senhor. Consagrar a minha vida toda a Ti. Porque estou apaixonado pelo Teu imenso amor. E quero anunciar que não existe melhor lugar do que estar em Tua presença. Eu posso cantar, eu posso celebrar, pois sou todo Teu. Eu quero ser de Deus, ser inteiramente do Senhor, ser de Deus e de Deus somente. Eu quero ser de Deus, ser inteiramente do Senhor, ser de Deus e de Deus somente. Meu desejo. Meu desejo é entregar-me a Ti, Senhor. Consagrar a minha vida toda a Ti. Porque estou apaixonado pelo Teu imenso amor. E quero anunciar, que não existe melhor lugar do que estar em Tua presença. Eu posso cantar, eu posso celebrar, pois sou todo Teu. Eu quero ser de Deus, ser inteiramente do Senhor, ser de Deus e de Deus somente. Vai gravar na Tua cabeça isso aí, ó. Eu quero ser de Deus, ser inteiramente do Senhor, ser de Deus e de Deus somente. Vamos lá, André, vai. Ser de Deus. Ser de Deus, ser inteiramente do Senhor, ser de Deus e de Deus somente. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser de Deus, ser inteiramente do Senhor, ser de Deus e de Deus somente. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser de Deus, ser inteiramente do Senhor, ser de Deus e de Deus somente. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser de Deus, ser inteiramente do Senhor, ser de Deus e de Deus somente. Amém, pois é. Boa essa música, né? Maravilhosa. Sabe que eu tenho escutado umas pessoas assim, da música anterior que nós cantamos, te amo, te adoro. E essa seja, o pessoal fala, nossa, como gruda na cabeça, depois vai embora. E essas músicas chiclete, né, que gruda na cabeça. Eu fiquei pensando, né, quantas músicas que a gente ouve seculares que elas não são boas. Porque tem músicas seculares que são boas, mas tem músicas que não são boas. São músicas que são, falam de sensualidade, que falam de tantas coisas e... Existe uma estratégia por trás. Existe uma estratégia, né, pra colar na cabeça e fica. A gente passa aquele caminhão lá, aquele carro de som na rua, divulgando uma loja com aquela música ruim, né, que pega, que virou moda e gruda na nossa cabeça. Sabe que eu fui pro Peru ano passado, eu tava em missão, e eu perguntei assim pra um jovem peruano, o que vocês conhecem de música do Brasil? E ele cantou justamente uma música muito ruim. E eu falei, como que chegou essa música aqui? E ele não sabia falar português, mas ele sabia cantar aquele trecho. E eu fiquei pensando, e aquele dia eu me despertei e falei, Senhor, me faz, me dê a graça, dê a minha, a muitos compositores, da gente fazer música que grave, que grude na cabeça das pessoas, que grude no coração, que a pessoa saia cantando e aquilo seja pra ela um louvor independente daquilo que ela esteja vivendo, ela se lembre. São coisas, são mensagens que tem que ficar no nosso coração. Nós precisamos hoje de ministros, de músicas, de músicas que tenham, né, verdadeiramente, isso impregnado. Exatamente. Impregnado nas entranhas, no espírito mesmo, de divulgar, de ter essa estratégia também pras coisas de Deus. Exatamente. Precisamos ser a palavra de Deus nos dias, né, que nós precisamos ser astutos, inteligentes, né, que nós precisamos ser estratégicos ali, vamos dizer assim, nisso que a gente está falando. Então, eu queria mais uma vez te convidar, viu, conheça esse CD, Ser de Deus, né, esse CD que eu tenho certeza que pra mim ele é um grande presente de Deus, né, e olha, eu vou dizer pra você que foi um CD feito com muita, muita luta, muita luta, muita batalha, muita espera, foi um CD que não foi fácil de se realizar, tem gente que quando pega um CD e fala, ah, que legal, nossas fotos, nossa musicalidade, mas vocês não têm ideia do que muitas vezes nós passamos, né, e vivemos na nossa vida pessoal também, e eu como comunidade, quanto que nós vivemos como comunidade, como Canção Nova, e eu vou dizer que nós vivemos esse CD juntos, as crises vivemos juntos, Canção Nova e Pantocrato e tudo isso, né, as crises financeiras que pegaram o nosso país chegaram também nesse CD de tantas formas, né, e quanto que hoje pra mim, ontem quando eu peguei ele na mão eu falei é uma vitória, é uma vitória esse CD que está acontecendo, e por isso eu quero que dividir essa alegria com você e quero que você venha já pro show de lançamento 14 de novembro aqui na Canção Nova. Esse CD ele conta com a participação especial do meu grande irmão e amigo Nando Mendes, que também tem CD aqui pela Canção Nova, Gil Monteiro também, que é um grande amigo, compositor, desde 2010 eu gravo músicas do Gil, no CD passado, inclusive no Reino em Mim, tem uma música do Gil que eu vim pra receber que eu canto com a Eliana Ribeiro, é uma música do Gil Monteiro, e trago também aqui meus irmãos de comunidade, Thiel, Edivandro e Marli, que eles fazem backing pra mim nos shows, vivem a missão comigo, e eles cantaram uma música que se chama Deixo Tudo Só Por Ti. Mas muita gente às vezes conhece o meu CD, as minhas músicas, o show, o pessoal fala, ah, porque é tudo muito animado, e essa animação e essa alegria nós nunca queremos perder dentro da nossa evangelização. E assim também é uma alegria que ela precisa ser fecunda, não adianta ser só uma alegria, só uma empolgação, mas precisa ser uma alegria que tem que ser fecunda. E eu queria partilhar com vocês uma música agora, pra que a gente possa cantar, que se chama Te Adorarei. É uma música de adoração, ela é muito simples, o André já conhece, já gravamos aqui alguns momentos também, na Canção Nova com essa música, tenho usado essas músicas quando eu venho pra cá também pra adoração, uma música muito simples, que eu quero que você aprenda e você já vai sair também pra poder tocar aí no seu grupo de oração, no seu momento de adoração. Porque é uma música que ela tem falado muito ao nosso coração. Por que que ela é simples assim? Porque ela fala assim, que cada respiro meu, que cada passo que eu der, que cada palavra que eu disser seja pra Te adorar. Que cada gesto meu, que cada olhar que eu lançar, que todo meu pulsar seja pra Te adorar. Ou seja, esse ser de Deus aqui é um todo. Deus não quer que eu seja Dele na igreja e na minha família não seja, e no meu colégio não seja, e na minha universidade não seja. Deus quer que eu seja inteiramente Dele em tudo. Verdade. Eu queria testemunhar também que nós tivemos um dia de gravação dessa música aqui nesse estúdio e posso testemunhar que eu fui o primeiro a ser tocado também por essa música que me levou a plena adoração a Deus. Assim que terminamos de gravar, eu até disse pro Newton, eu falei, nossa, que declaração de amor a Deus, que entrega a Deus. É maravilhosa. E aquele dia, eu não sei se eu falei como ela nasceu, né? Essa música, um dia eu ouvi do meu fundador assim, que ele tinha uma experiência de quando ele ia à missa, nós vamos à missa de manhã, nós que somos a comunidade de vida, a gente consegue nessa missa de manhã, no Templo Motivo em Campinas, e a gente passa por muitos lugares ali. A gente passa lugares onde tem moradores de rua, a gente passa lugares onde tem sujeira, onde tem muito lixo, onde às vezes o cheiro não está bom, né? A gente passa por muitos lugares. E muita gente indo trabalhar, gente já desesperada, gente chorando, gente conversando, enfim. E ele dizia que quando ele comungava e saía da missa, que ele queria que aonde ele passasse, ele deixasse esse rastro de Cristo, né? E um dia eu estava na missa também, e naquele momento pós-comunhão eu comecei a rezar e me veio esse refrão, te adorarei com o meu viver e o céu contemplarei em ti. E eu tive essa experiência de voltar e falar, eu quero por onde eu passar, Senhor, te deixar, deixar o teu rastro. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não saiba, mas eu sei que o Senhor está passando também ali, porque o Senhor está aqui dentro de mim. Vamos cantar então? Que cada respiro meu, que cada passo que eu der, cada palavra que eu disser, seja para te adorar, que cada gesto meu, cada olhar que eu lançar, que todo o meu pulsar, seja para te adorar, te adorar, te adorarei com o meu viver e o céu contemplarei em ti. Te adorar, te adorar, te adorar, te adorar, te adorar. Te adorar, te adorar, te adorar, te adorar, te adorar. E aí, gostaram? E aí, gostaram? Se gostou, deixa o seu comentário aí. Porque essa música de adoração, se eu for apaixonado dessa música de adoração, são duas músicas que a gente vai andar com elas aí, com esse CD, na divulgação, nas rádios e tantas outras, Ser de Deus, Juventude Fiel, Quero Ser, que nós vamos cantar daqui a pouco. Esse CD, ele está bem diversificado. Ele tem aí as músicas de louvor, as músicas rápidas, mas ele tem muita música de oração também, de louvor, de adoração. Ele tem uma música lindíssima de Espírito Santo. Acho que nesse nosso periscope aqui a gente não vai conseguir cantar tudo aquilo que a gente gostaria, mas eu já quero deixar um gostinho aí pra você, pra que você esteja com a gente, dia 14 de novembro, show de lançamento do meu CD, Ser de Deus, aqui na Canção Nova. Eu quero encontrar aqui a comunidade, não só a comunidade pantocrata, que eu faço parte, não só a comunidade Canção Nova, onde vai ser o show, mas eu quero encontrar a sua comunidade, o seu grupo, a sua família, eu quero encontrar você, né, quero dar um abraço em você, quero viver com você, porque olha, muitas coisas estão sendo preparadas nesse show, desde a cenografia, desde o cenário que vai ter naquele palco, desde toda a dinâmica de dança, se você gosta aí das danças que a gente traz aí pros shows, você vai, olha, falecer aí, surpreendido com aquilo que nós vamos fazer e trazer pra cá. Tá muito legal, tá muito diferente, toda a galera da dança ensaiando bastante, eu também, banda, enfim, a gente quer trazer muitas novidades. E tem uma música que é essa última que nós vamos cantar, Juventude Fiel Quero Ser, que quem vai dançar nessa música é a plateia, é o povo. Vocês vão receber neons na mão, nós vamos ensinar uma coreografia do refrão e vocês vão ser o grande efeito pra todo mundo, não só pro Brasil, mas é pro mundo, pela Canção Nova a gente chega no mundo inteiro. Vocês vão ser o grande efeito, então os grandes dançarinos, né, ai, mas Newton, eu não consigo dançar essas coisas complexas que vocês fazem, calma, é tudo muito fácil que a gente quer fazer com você. Inclusive, na semana que vem eu vou lançar um vídeo com os refrões de todas as músicas rápidas que nós vamos dançar no show, pra que você aprenda já os refrões, né, pra dançar junto com a gente. Tem algumas que já tem até coreografia inteira na internet, né, mas você, em especial os refrões, a gente quer que você esteja com a gente dançando do seu jeito, viu, não se preocupa não. Claro, não sou dançarino, não consigo, não consigo coordenar o braço com a perna, enfim, a gente quer que você seja feliz e viva um grande louvor aqui nesse show de lançamento. Se você não puder vir, então já programa a galera pra assistir aí na sua casa, porque olha, vai ser imperdível. Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser uma experiência única com Deus. Pois é, inclusive, olha, agora, nesse sábado, eu vou estar em Santos, durante o dia, pregando lá em Santos, eu vou estar, é, pregando o nosso sentido raio-x de afetividade e sexualidade à noite, o André também vai estar junto com a gente, nós vamos estar em Itatiba, na noite jovem, um show bem legal em Itatiba, já colocando as músicas novas aí, então, olha, você tem que estar com a gente. E no domingo, em Campinas, é o pré-lançamento, o show de pré-lançamento em Campinas, galera de Campinas e região, vocês têm que estar com a gente, na Gaudium Celebration, de 12 anos do projeto Juventude Fiel, no domingo, dia 1º de novembro, novembro, véspera de feriado, às 8 da noite, no Espaço 301, uma casa de eventos maravilhosa em Campinas, você tem que estar com a gente, você não pode perder esse show. Então, se você quer adquirir o seu ingresso, é só ir lá na Comunidade Pantocrato, ou pelas redes sociais, aí, arroba com Pantocrato, no Instagram, no Twitter também, Comunidade Católica Pantocrato, Facebook, enfim, nós estamos aí para que você possa ir com a gente para esse show de pré-lançamento de 1º de novembro, Gaudium, domingo agora, em Campinas, tá bom? Então, a gente espera por você. Deixo aí para vocês o meu site www.newtonjunior.com, nesse site você vai encontrar cifras, músicas, vídeos, você vai encontrar tudo já, nós estamos preparando, nessa semana já entra tudo sobre o CD novo e você vai poder fazer o seu contato para evento. Se você quer levar aí a gente na sua cidade, para show, para pregação, nós estamos à disposição também, tá bom? Então, esteja com a gente, redes sociais, YouTube, Twitter, Instagram e Facebook, tudo Newton Junior P. Newton Junior P, aí minhas redes sociais e eu quero continuar conversando com você. Valeu, valeu Canção Nova por esse momento aqui de Periscopo, valeu André, muito bom estar com vocês e vamos terminar, olha, com Juventude Fiel Quero Ser, uma música que eu tenho certeza que vai contagiar a sua juventude, se tem, é a música mais eletrônica desse nosso CD, é essa Juventude Fiel Quero Ser, então, olha, vou deixar gostinho para você aí, para você ter esse CD logo, olha, liga para cá, 12-3186-2600, peça o seu ou pelo loja.cansaonova.com, tá bom? Vamos lá? Juventude Fiel Quero Ser! Dá-me Tua Graça, dá-me Teu Vigor, quero Teu Amor, quero Teu Poder, Juventude Fiel Quero Ser, Um abraço para você que nos acompanhou nesse Periscopo, valeu André, e olha, a gente se encontra, hein, a gente se encontra aí pelas redes sociais, um abraço para toda a comunidade de Bantocrato, para todo mundo, para todo mundo que nos acompanhou nessa tarde aqui maravilhosa, e olha, vamos lá, Juventude Fiel Quero Ser, hein? Vem! Vem! Vem, ó Espírito de Deus! Vem, ó Espírito de Deus! Vem, ó Espírito de Deus! Quero ser Teu Senhor! Vem, ó Espírito de Deus! Vem, ó Espírito de Deus! Vem, ó Espírito de Deus! Quero ser Teu Senhor! Valeu, galera! Deus abençoe! Deus abençoe!